Bom dia Rio Grande do Sul, bom dia Enarte 2015 Me chamo Milena Soares e sou prenda do CTG Fronteira Aberta Fundado em 11 de maio de 1955 Primeiro patrão, Alcides Pavão Martins E patrão atual, Eloir Rodrigues Danças tradicionais, Quero Mana, Rilo e Xote de Duas Damas Sabilidade Técnica, Luiz Fernando Botino, Ana Morcelli e Rodrigo Gil Coreografia, C. Ederson Vergara E com vocês, da 18ª Região Tradicionalista Da cidade de Santana do Livramento Do CTG Fronteira Aberta Os Fronteiros Nas distâncias da fronteira é mais do que tradição Preservar uma lei antiga de castração e marcação É uma festa onde se achegam parentes lindeiros peão E então a lira de campo se torna uma diversão No arredor da mangueira No arredor da mangueira Crianças e a mulherada E até um gaiteiro E até um gaiteiro Trovando No arredor da mangueira 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 Opa! Essa é do patrão, velho, velho! Então vira pra ficar no lado certo! É o lado de montagem! Vai castrar ou vai deixar pra todo o bicho, velho? Tá lá o castrador, meu amigo! Aonde? Vamos aqui! Virou! Agora tira nas brasas, vou fazer um apiritinho, índio velho! Tá feito então, meu compadre! Opa, papá! Solta pro campo! Tá feita, linda, patrão! Tira o braço, arma ao laço, pra um real e telefar! Tá feita, linda, patrão! Só quero ver quem agarra! Traz a marca, companheiro! Tá feita, linda, patrão! Tá feita, linda! Campeira! É uma festa de fundamento, da para de tradição! Onde é comemorado o sucesso da produção! Trabalho, churrasqueada, prosa, drag e cantoria! Bate quente, amizade, trazendo a vida, alegria! Esse é a linda de campo, do meu povo da fronteira! Preservando os costumes da antiga linda! Campeira! Oh! Oh! Larga o tenteiro, parceiro, que agora rompia lá! Aperta no chão, jovem, se chega, julga pra castar! Jatorinho, levanta, oi! Essa canpeira, expressão! Assinala, traz o ferro e o carro, mata, solta o berro! Tá feita, linda, patrão! Tá feita, linda, patrão! Larga o tenteiro, parceiro, que agora rompia lá! Aperta no chão, jovem, se chega, julga pra castar! Jatorinho, levanta, oi! Essa canpeira, expressão! Assinala, traz o ferro e o carro, mata, solta o berro! Tá feita, linda, patrão! Tá feita, linda, patrão! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Muito bom dia, Santa Cruz do Sul Bom dia, Herérides, 2015 Na sala, a invernada adulta do CTG Fronteira Aberta 18ª Região Tradicionalista da cidade de Santana do Livramento Como danças tradicionais, conforme o sorteio dançaremos A querobã, o rio e o choque de duas danças A responsabilidade do grupo fica a cargo de Luiz Fernando Botinho Ana Morcelio, Rodrigo Gil Coreografias e Ederson Vergara Com os senhores A invernada adulta do CTG Fronteira Aberta Os fronteiros A invernada adulta do CTG Fronteirão Oравo? Oração milagre de Bit areas A invernada adulta do CTGF Oração milagre de Bigara Oração milagre de importância Amém. Tão bela flor queromana, queromana lá de fora, foi o gaúcho que trouxe na roseta das esporas. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Ui, ah, 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 quando me aleio, não faço freio, tô no rodeio, ah, ui, ah, 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 que me vi, ah, uh, uh. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui, por muito bem que me tratem, não esqueçam de eu nascer. Minha terra, 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 minha Vamos lá. Eu tenho um lindo rancho na minha fazendola Nas horas que me folgo eu toco uma viola Feliz por toda a vida serei se Deus quiser Quem cuida do meu rancho é o sonho de mulher Eu saio a cavalgar em busca da boiada Andando pelo canto, tendo uma toada O meu cavalo branco galopa sem parar Os meus que hoje entoram pra ele eu vou cantar E um leruleri, e um lerulará E um leruleri, lari lari lorá E um leruleri, e um lerulará E um leruleri, lari lari lorá Não toco meu vinteiro, formuxo da cidade Aquele corre-corre não é felicidade Aqui da laranja, banana e da maçã O gado da carne, a ovelha da lã Nas margens do meu corpo eu crio os animais Do lado da coxilha e dos meus trigais Enquanto morre o dia, pro rancho estou lutando Os meus que hoje entoram pra ele eu vou cantar E um leruleri, e um lerulará E um leruleri, lari lari lorá E um leruleri, e um lerulará E um leruleri, lari lari lorá Aperta o dedo, o violeiro Pra viola não trasteixar Toca sem medo, seu gaiteiro Pra sua gaita, siri gaita Aperta o passo, o bailarino É de moça, tem que cuidar Conta o compasso, o dançarino Pra as gurias não reclamar Eu quero mais dançar um chote Tão difícil de se dançar Até ficar manso no trote Chote e chucro tem que domar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Chote e chucro tem que domar E assim se despede A invernada adulta Os fronteiros Desde que o mundo é mundo Tudo sempre assim se fez Mas quero mostrar a história Contada ao olhar da rei Desde que o mundo é mundo Tudo sempre assim se fez Mas quero mostrar a história Contada ao olhar da rei Olhar da rei Olhar da rei Investe A invernada adulta A hook A CIDADE NO BRASIL